Vamos ver agora o que fizeram os outros candidatos à presidência. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu hoje com banqueiros em São Paulo. Ele pediu à Federação dos Bancos apoio às medidas do governo para turbinar o Auxílio Brasil. Já Ciro Gomes e Lula também estiveram na capital paulista. O candidato do PDT à presidência da República, o ex-ministro e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, passou o dia em São Paulo para gravar seu programa eleitoral. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, participou de reunião em São Paulo com a presença do candidato à vice na chapa, o ex-governador paulista Geraldo Alckmin, do PSB. A presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada Glaise Hoffman, declarou a abertura oficial da campanha, junto de lideranças de partidos federados e coligados. Entre eles, o ex-candidato à presidente pelo Avante, o deputado federal mineiro André Janones, e também um representante do PROS, que vinha em disputas internas, mantendo candidatura própria. Também saudável a presença aqui do companheiro Felipe, do PROS. O PROS fez um grande esforço para estar conosco. Infelizmente, formalmente, nós não tivemos condições de adequar por conta do tempo, mas estão juntos com a gente nessa caminhada política. No Twitter, o candidato à presidência até a destituição judicial da direção do partido, Pablo Marçal, se expressou ainda como candidato. Ele disse que estavam tentando roubar a candidatura dele. O brasileiro está cansado de politiqueiro e está na hora de darmos um basta nisso, escreveu Marçal. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, participou de almoço na sede da Febraban, a Federação Brasileira de Bancos, na zona sul da capital paulista. Ele voltou a criticar a carta pró-democracia, elaborada pela USP. Quem quer ser democrata? Tem que assinar cartinha, não. Todo mundo, se eu mandar assinar lá, que sou honesto, candidato a... Tem alguns milhares de candidatos, assina aí que eu sou honesto. Todo mundo vai assinar que eu sou honesto. Democracia tem que sentir. Ele também atacou o ex-presidente Lula, o seu principal adversário. No fim do encontro, pediu redução dos juros no empréstimo consignado aos beneficiários do BPC, o Benefício de Prestação Continuada e do Auxílio Brasil. Pequenos bancos que já decidiram entrar no negócio devem oferecer uma taxa na casa dos 80% ao ano. É garantia, de conta em folha, se puderem reduzir o máximo possível, porque ainda estamos atravessando, estamos no final da turbulência.